Vamos começar o vídeo de hoje, tira ou não tira aliança com eles? Tira o vidro. Vai, vamos começar então, vamos começar primeiro pro Ceni e aqui supondo, isso aqui é supondo que o Cauê e a Manoela estão juntos, Ceni e Fernanda estão juntos, tá? Aliás, Ceni e Fernanda, né, se reconciliaram, se beijaram e tudo mais, vamos ver, né, vai ser mais difícil do que o Cauê e a Manoela que estão um pouco brigadas ainda, mas eu tenho fé que vai fazer as pazes. Ceni, você tira ou não tira aliança, que é da Fernanda, né, e todas as pessoas que eu vou colocar não estão namorando, então não adianta falar, ah, mas namora, não sei o que lá, numa hipótese que não esteja namorando. Manoela, primeiro. Não, não, travou pra falar. Então por que você ficou na parede com ela do shopping? Tô zoando. Ah, essa história de novo. É, parei, parei. Não, se não tivesse namorando o Cauê, eu tiraria. Hã? Tiraria. Ué, véi. Ué, quando eu falo tu é errado, quando eu falo tu é errado. Beleza. Vai pegar a Manoela, ele pega a Manoela. Não, tá bom. Mano, você não consegue se consertar, né, você se conserta e depois você se ferra. Ué, mano, eu acho ela legal. Tira aliança. Nossa. Esse cara é louco. Esse cara é louco, véi. Agora pra Manoela. Manoela, você namorando com o Cauã, você tiraria ou não tiraria a aliança para o Zanella? Não. Não mais. Mas ela tá rindo. Por que não mais? Mas ela não tá rindo, não. Ô, posso falar uma coisa, posso falar uma coisa? Ó, Manoela, diga ou não? Eu estou sendo influenciado nesse vídeo porque ontem teve um cara que fez um gol e foi abraçar a Fernanda e ela abraçou o cara e quase beijou ele. Quê? Mentira, como é que quase beijou ele? É verdade, quase beijou. Quê? Cala a boca. Depois é eu que sou o relatório histórico. Depois é eu que tava conversando. Mas esse vídeo tá no vosso canal, vai lá assistir. Quem tava botando o Pily era ele, ó. Ele é meu amigo. É, e eu não. Você quer que ela fique com o Leonel e não com o Senna? Keep Senna. Então vou trazer o Leonel pra gravar, pra ver. Tá. Manoela, tira ou não tira a aliança para o Zanella? Zanella? Fernanda Pisconti, você tira ou não tira a aliança, Fer, do Senna, pra dar uma pegada, uma fugidinha com o Resende? Gente, não. Por quê? Ah, não, calma. Olha lá. Tira, tira, tira. Não, ele é muito gatinho. Tira, tira. Mas por que você falou não de primeira e agora tu falou que ele é gatinho? Calma, eu tô pensando no melhor, né? Eu tô lembrando aqui que ele não tem nada. Tira, tira. É isso que você vê, ela pensa pela pessoa ser gatinho. Pode ver, se você não precisa conhecer ela, você não precisa conhecer nada. Ela vai tirar a aliança. Meu Deus, cala a boca. Isso aqui é por o quê, então? Você quer conhecer a pessoa pra saber? Pra ficar? Eu tiro. Ah, nossa. A Manoela, eu acho que eu tô errada também. Eu sou um cara muito fomente, porque eu conheci muita pessoa. Não, é isso que eu tô falando. É isso sim que você falou. Você acabou de falar tira. Você nem conhece o cara, só tem que ele é bonito. Tá bom, nossa aliança aí. Caraca, mana. Por enquanto tá todo mundo tirando aliança pra tudo, né? A Manoela não tirou. Cauã, você tira ou não tira aliança? Só vai se foder, mano. No, no, no. Venha. Nossa. Venha logo. Hoje não é o melhor. Ai, porque eu achou ontem. Fala a verdade. Pra ela. Fala a verdade. Fala a verdade. Tira. Caraca. Você tira? E a Manoela? Ela tirou? Foda-se. Ela não tirou. Ela não tirou. Então vamos e tirou. Ah, não. A verdade, você não tirou do caralho. Você namora? Caraca, mas você aceitaria essa não tirada do Cauã se ele não namorasse, né? Que? Ai, vou pegaria. Churrascão, cara. Churrascada. Churrascada. Cauã, você tira ou não tira aliança, né? No namoro com a Manoela, você tem que votar quando vocês estavam bem, os dois juntos. Ah, mas eu não tenho como comparar. Tem que, tem que, tem que, tem que. Você sabe que eu não traio. Não, mas então. Me fala, me fala uma vez. Continua. Não. Eu quero falar com você. Você tira ou não tira aliança para Bruna Góes, a professora que não é professora, né? Não. Não, 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 não. Não, Bruna Góes do canal do João Caetano. Não, olha aqui pra tirar. Por quê? Não. Você falou que ela é malgata. Mas é uma coisa de nada que a outra. Tira ou não tira? Fernanda, você tira ou não tira aliança para Renato Garcia? Nossa, não. Cala a boca. Tem Ferrari. Você tá louca? Você é feio? A gente justifica uma coisa ou outra. Manoela, você tira ou não tira? Fala nome bom, por favor. Juliano Floss. Tira, ele é muito gato. Henrique Juliano. Ah, eu gostei. O namorado é a Vivi, tiktoker, tiktokers, dançarino. Vai assim, ó. O do reverso. Ah, mano, ele é gato, parça. Tira? Ele também. Mas ele namora. E aí, você falou que ela é acalmado. Como se a Vivi olhasse assim, nossa, que medo da Manoela roubar a Renato. Você tira? A perna. É. Tá. Agora o Sene, pra acabar. Sene, você tira ou não tira aliança para... Vem. Meu Deus. Deixa eu ver. Dá um abraço nele. Para ele sentir um abraço. Só para sentir. Olha lá. Tá querendo. Tira ou não tira aliança para lá? A gente vai. Tá agora. Escola. Aham. Responde? Não. Tira ou não tira? Não. Não tira. Bom, galera. Ver como é que ficou o clima. Alguém quer falar alguma coisa para o casal? Não. Quer falar alguma coisa para o Sene? Quer falar alguma coisa para o Calana? Eu quero falar que a pessoa vai pela beleza e não por conhecer. Mano, você perdeu para o Rezende, tá? Feia coisa para o Sene. Para de ser burro. Isso aqui é um joguinho, um negocinho besta. Hoje em dia, a gente que se importa com caráter, pega essas meninas que se importam com beleza e dinheiro. Ah, tá. E qual que é o caráter da Luara? É. Da Luana. Mano, eu conheço a Luana. Ela é Luana. Eu conheço a Manoela. Ele conhece a Luana. Ela não conhece o Juliano e ela não conhece o Rezende. Por que esse que é o Juliana? Por que esse que eu não falo outro nome? Não tem nada de um risco com a outra. E você que é a Luana, por quê? Porque eu conheço ela faz três anos. Ela é uma pessoa de ótima índole. Não é louca, você nem conhecia a Luana. Mentira, eu nunca mais vou gravar na minha vida. É o último vídeo. Duas. Galera, deixa muito like aí. Quer a parte dois? Comenta os nomes e se inscreve no canal. Deixa a Luana dar um tchau. É Luana. É Luana. É Luana. É Luana. É Luana. Legenda Adriana Zanotto